Paulo Guedes, inclusive, já disse como será a política econômica. Perguntado por uma jornalista argentina sobre como será a relação com o Mercosul, ele se irritou. Mercosul não é prioridade. Não, não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Você tá vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não tá preocupado em te agradar.